Pessoal, boa tarde. Então, eu tava aqui em Piranguçu, né? Estou aqui, né? Em Piranguçu. E aí o moço, eu falei pra ele que eu tinha um canal no YouTube, né? Que eu tava filmando lá. E aí ele falou assim, ah, você gosta de filmar suitério? Que ele viu o meu vídeo. Falou assim, aqui tem uma fábrica de caixões. Eu falei, nossa, onde é? Aí ele falou, é próximo da fábrica de batata, né? Porque aqui tem uma fábrica de batata frita. Então, eu tô indo lá, pessoal, tá? E ele falou que também é mal-assombrado. Então, é quase seis horas da noite, tá escurecendo. Vamos passar por lá? É, compartilhando curiosidades com vocês, tá? É ali, ó. Vamos chegar lá pra ver. Oi, pessoal. Chegamos aqui, pessoal. A fábrica de batata é aqui. E essa aqui é a fábrica de caixões, ó. O pessoal fala que é assombrado. Será que é verdade? Alguém de Pirangosul que se vê esse vídeo aqui? Ó, deixa nos comentários. Será que é mesmo, pessoal? Porque a noite é mal-assombrado, gente. Que pozão, pessoal, do céu. Bom. É aqui, ó. Fábrica de caixões. Acho que já dá pra ver alguma coisa ali dentro, ó. Pessoal, tô trabalhando até agora. Ali já tá escrito ali proibida a entrada, né? Lógico que não pode filmar, né, gente? Eu lembro de ter visto um vídeo só no YouTube que eles filmaram uma fábrica de caixões. Mas é sinistra mesmo, gente. Sabe por quê? Porque dá a impressão que ela é sinistra. E ela me chamou a atenção uma vez que eu tava aqui, ó. Eu já tinha feito um vídeo aqui. Acho que eu apaguei o canal. É, ela me chamou a atenção porque chama isso aqui... Como chama isso aqui? Trepadeira? É, a trepadeira toma conta do local inteirinho, ó. Era meio sinistro mesmo, ó. Inteirinho, ó. Me chamou a atenção. Proibida a entrada, mesmo com o portão aberto. Olha lá, é tomado todinha por trepadeira. Daí o rapaz comentou comigo também que um moço que trabalhava aqui, ó. Olha lá. Tem aqui o mosquitinho, credo. Sério. Sério. É... O rapaz saiu daqui porque... Ele ficava vendo aqueles caixãozinhos de bebezinho e tava fazendo mal pra ele. Pra mim não serviria trabalhar numa fábrica de caixãozinhos, não. É aqui, pessoal. Vocês conheciam? Compartilhando curiosidade com vocês, tá? Agora vamos ali filmar a fábrica de batatinha. Acho que de batata eles deixam entrar. Tchau. 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 Aqui tinha uma primavera branca, né? Ah, deve ter secado. Já passou a época. E aqui é a fábrica de batatas, ó. Tchau. Tchau. É isso aí, pessoal Aqui é a fábrica de batatas E aqui é muito bonitinho Deixa eu ver ali Como que chama? Sítio Maria Clara Tem uma casa bem antiga lá Finalizar aqui Ai, que delícia, hein? Fim do dia, acho que é só Que gostoso Fresquinho Dormir aqui, hein? Um sítio Ah, é lá pra eventos aí, ó Pessoa, não moro aqui não, ó Quem quiser alugar, ó Aluga Aluguel Para eventos Muito bacana Ai, que belezinho O neném Oi, bebezinho Tá com calor, amor Nossa, ele tá imóvel Ele nem se mexe ali Que preguiça Parece que o Caipirinha, né? Caipirinha Será que não é o senão? Bugatinho nem mexe Que entrada linda É bom aqui pra alugar Pra fazer a festa, né? Ah lá, aquela casa lá Antigona lá Que me chamou a atenção, ó Isso aí, pessoal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau